Bom dia, meu nome é Lamara Helena, estamos lendo o Devocional Aliança. O tema de hoje é preciso se esforçar. Áudio 4. Referência bíblica Hebreus 12, 14. Esforcemos-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Este texto traz em destaque extraordinário ao afirmar que sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus conquistou para nós, na cruz do Calvário, o livre acesso de Deus, porque Ele pagou o preço de nossos pecados. Isso é um favor imerecido, uma graça que Ele derramou sobre a nossa vida. Com base naquilo que Jesus conquistou, é interessante que, quando o assunto é santidade, a abordagem bíblica traz algo que muitas vezes não é percebido pelas pessoas, que é a questão do esforço. A palavra de Deus nos diz que, para sermos santos e vivermos em paz, precisamos nos esforçar. É impressionante que, na vida cristã, muitas pessoas querem, simplesmente, usufruir das bênçãos e das promessas que o Senhor oferece. Porém, quando a palavra de Deus fala da dedicação e do esforço, essas pessoas logo abrem mão de seguirem a Jesus. Há pessoas que, diante de um cenário em que o esforço é a dedicação, se fazem necessário, fogem, desistem e param. Que não seja assim com você. Nesse dia, aproprie-se dessa palavra e receba uma capacitação do céu para prosseguir. Esforce-se verdadeiramente e experimente os frutos de uma vida de paz consigo e com as pessoas. Há um ditado popular que diz, quando um não quer, dois não brigam. E é verdade. Muitas vezes, o que nos falta é o esforço para vivermos em paz. Aqueles que buscam a santidade não são apenas ou desejam a paz, mas trabalham intencionalmente para conquistar uma vida honrada ao Senhor. Também em seus relacionamentos. Eu creio que valerá a pena. Se ele está dizendo que você tem condição e capacitação nele para isso, pode ter certeza que a vitória do Senhor é uma realidade em sua vida. Para a meditação de hoje, aqueles que buscam a santidade não apenas desejam a paz, mas trabalham intencionalmente para conquistar uma vida honrada ao Senhor, também em seus relacionamentos. Tenha um ótimo dia. Até o próximo áudio.